O Estival Folk Celta regressa à Ponta Barca para aquela que será a sua oitava edição, a decorrer nos dias 24 e 25 de julho, na Praça Terras da Nóbrega. Júlio Pereira, Ancho Lorenzo, Carrossel, Mirica Faia, Manran e Diabo na Cruz são os nomes desta edição, à qual se deverão juntar mais artistas a revelar em meados de junho, após o término do Concurso Nacional de Captação de Novos Talentos. Como sabem, a música celta é aquela que é feita pelos povos que antigamente foram ocupados pelos celtas, nomeadamente Portugal, a Galiza, a Irlanda, a Escócia, o país de Gales. E, portanto, este festival é um festival que surgiu após o Congresso Transfonteiriço da Cultura Celta e que tem como objetivo, no fundo, divulgar a música portuguesa. Com o preço dos bilhetes a manter-se nos 5 euros diários, a organização espera ultrapassar a marca dos 5 mil espectadores, alcançada na edição de 2014. O festival este ano penso que irá ter e irá ultrapassar a fasquia dos 5 mil, por duas razões. Por uma, porque o festival tem, ao longo dos anos, uma qualidade de grupos que quem vem ao festival sabe que vai ter grupos, muito embora muitos deles não são conhecidos do grande público. E, por outro lado, temos, penso eu já, um selo de qualidade que quem vem a este festival é porque tem qualidade. Depois do lançamento da 8ª edição do Festival Folk Celta, o município de Ponta Barca associou-se à apresentação do 15º Viana Jovem, que vai decorrer a 23 de maio na Praça do Choupal. A 15ª edição do Viana Jovem é um encontro de jovens, conforme a atividade o diz, de jovens do distrito, da Diocese. Convidamos todos os jovens cristãos a participarem. Este ano, em Ponte da Barca, tem sido, habitualmente, inicialmente, era em Viana do Castelo só, mas nós decidimos que, um ano sim, ano não, sair do centro da Diocese, do distrito de Viana do Castelo. Organizado pelo Pastoral Juvenil de Viana do Castelo, este evento pretende transmitir a inspiração cristã aos mais jovens.